Olá meu povo de Luiz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal É, pra você que não é inscrito aqui no canal, eu peço que você já se inscreva no canal antes de começar o vídeo, bom dia É, vamos falar gente, sobre o pouco virar muito, o último vídeo que eu fiz, que eu postei, lembrando que ontem não postei vídeo Eu não tava muito boa, tava faxinando tudo aqui porque a obra empurrou tudo, então por isso que eu não fiz, tá? Então vamos lá, eu tinha falado sobre, no último vídeo que eu ia falar a questão de o pouco virar muito, tá gente? Lembrando que isso não é fórmula pra ninguém, cada um tem que se adequar de acordo com o que faz, com o que entra na mercearia, tá? Ou no comércio que você tiver, no último vídeo eu falei sobre administrar 400 reais e teve uma pessoa que falou assim E aí, é fácil administrar com 400 e se eu tirar só 100 reais por dia? Você vai ter que saber também administrar seus 100 reais por dia, né? Pega seus 100 reais, trabalha de segunda a domingo, que são 7 dias na semana Vai dar 700 reais, chegou na segunda-feira, você faça os cálculos de tudo Vou calcular a minha reposição Vou ver o que eu tenho de conta fixa pra pagar E vou tirar o meu pró-labore, sim, com apenas 100 reais por dia, tá? Porque, gente, se você tira 100 reais por dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Você terá 700 reais pra administrar, tá? Ah, Adriana, mas aqui falta coisa, eu comecei agora Gente, não tem como quem começou agora Tá tirando 100 reais por dia Fazer reposição todos os dias, como eu faço A não ser que o atacado, onde a pessoa compra, seja muito pertinho E dê pra ela ir praticamente sem gasto algum, certo? Porque, do contrário, não dá Eu, no começo, não tirava nem 100 reais por dia Eu fazia minha reposição uma vez na semana Fazia toda terça-feira, que era a folga do meu marido Porque só ele dirigia na época Eu trabalhava de segunda a terça De segunda a segunda Na segunda-feira Eu calculava tudo que tinha entrado Supondo aí que entrasse 100 reais, que era menos Eu fazia as contas, contava moeda, contava tudo 700 reais Eu optei, no começo, em não tirar a prolabora E não tirar salário Porque meu marido trabalhava registrado E tinha o salário dele Porém, tinha, às vezes, algumas contas Que não dava pra esperar o salário dele E eu tinha que pagar, né? Então, o que que eu fazia? Eu tirava o dinheiro dessa conta Nessa segunda-feira Ah, não O dia vai ter essa conta Eu não tinha como esperar o dia do pagamento Eu tirava esse dinheiro Coisas pequenas, tá, gente? Pequenas De, no máximo, 100 reais, tá? Porque eu não podia ficar tirando muito Porque eu tirava muito pouquinho aqui por dia Não Então Eu administrava menos de 100 reais por dia Hoje em dia eu falo em 400 e tal Pra arredondar e ficar tudo mais fácil Mas se você também tira 100 reais por dia 50 Você vai ter que aprender A administrar o valor que entra aí no teu negócio Por quê? O que entra no negócio É tudo muito relativo, tá? Igual o dia que eu assisti um vídeo do Roberto Draeger Onde ele falava sobre tirar mil reais por dia Né? Uma coisa assim Não lembro direito o vídeo Não vou saber lembrar Mas eu sei que era no canal dele E aí a pessoa disse assim Nossa Será possível que alguém acabe de abrir um ponto comercial E consiga tirar mil reais por dia? Sim É possível Porque isso vai depender do local onde tá o negócio da pessoa Do ponto comercial da pessoa O investimento inicial que a pessoa fez no negócio também vai influenciar Vamos supor Se a pessoa fez um Abriu um negócio E injetou aí Cerca de 10 mil reais só em mercadoria Como não tirar mil reais por dia? Aí sim é um tiro no pé Porque se ela investiu 10 mil E ela não consegue tirar mil reais por dia Aí sim eu vou falar Não, ela tem que rever o ponto Ela tem que rever o negócio Porque foram 10 mil investidos somente em mercadoria Eu não tô falando de móveis De nada não Mercadoria Jogada a porcentagem em cima Vamos supor que jogue 30% em cima de 10 mil Ela vai conseguir tirar mil reais por dia Porque se ela colocou num lugar que tem um bom fluxo de pessoas Tá? Ela fez uma boa divulgação Ela tá tendo um bom atendimento Ela tá tendo um bom preço Nada impede ela de tirar até mil reais por dia Tá? É mil reais pro bolso dela Não é mil reais pro bolso dela É mil reais que vai entrar Que vai ter de faturamento diário Tá? Aí depois a pessoa vai sentar e vai calcular O que que é de retorno de reinvestimento Que é pra reposição O que que vai ser de prolabore pra ela O que que vai ser Pra colocar alguma mercadoria nova Que mesmo com 10 mil reais investido Sempre vai ter alguma coisa que não vai ter Que a pessoa vai saber que é bom vender aquilo Porque algum cliente vai pedir Entendeu? Então tem sim como tirar Até mais de mil reais por dia Se a pessoa fizer um investimento aí De 5 mil, 10 mil reais Num negócio totalmente de mercadoria Mas falando como nós Pequeno Que começou igual a mim Que comecei com 255 reais Você às vezes no máximo Vai conseguir ter um faturamento diário de 100 reais Sim Primeiro Você não tem tanta mercadoria Né? Porque é impossível Você começar com 250, 300 reais 500 reais, mil reais que seja E ter uma gama de mercadoria enorme Não tem Não tem como Não vai ter mesmo, né? Então tendo pouca mercadoria O retorno será pouco Então por isso que você tem que administrar bem O pouco pra se tornar muito Entrou 100 reais diário Você vai trabalhar com 100 reais de faturamento diário Todo dia eu sei que eu tenho um faturamento de 100 reais Pode oscilar entre 100, 120, 150 Mas vamos arredondar um faturamento pra 100 reais Vou ver um dia da semana pra fazer reposição Ah, eu vou repor a Adriana toda segunda Porque daí dá tempo de eu trabalhar a semana inteira Chegou na segunda-feira de manhã Eu vou abrir a loja Vou olhar tudo que falta Então vou olhar prateleira por prateleira Com calma, com cautela Vou ver as mercadorias que eu tô precisando repor Se eu comprei 5, vende 2 Vou dar uma segurada Se eu comprei 5, vende 3 Já tenho que repor esses 3, tá? Ou compra 5 novamente Porque só sai pra mim no atacado se for 5 unidades Se é uma coisa que eu tô vendendo muito Tô lucrando bem Eu vou comprar 5 daquele E aquele lá que eu vendi só um ou dois Vai ficar sem reposição Porque eu preciso repor o que tem mais Tá? Provavelmente quando você fizer a sua reposição Não vai me restar nada Vamos ser sinceras? Eu gosto de ser sincera A sinceridade te coloca no prumo Te coloca no eixo Te deixa com os olhos bem abertos Pra tudo que vai vir aí pela frente Porque empreender não é nada fácil, tá? O Brasil, ainda mais com essa crise Com tudo que aconteceu Deixou isso de forma de sonho Que tudo O empreendedorismo é um sonho realizável Sim, é um sonho realizável Mas depois que você realiza É pauleira pra manter esse sonho, tá? Muitas vezes você deixar de comer uma mistura Você deixar de comprar uma roupa Você às vezes até atrasar uma conta, né? Ai, Adriana do céu Minha conta de cartão de crédito é 500 reais Você tem que pagar ela dia 10 Vai pagar juros Porque você vai deixar de colocar a mercadoria Onde é o teu negócio Onde você vai sobreviver agora Pra poder pagar cartão de crédito Não, né? Ai, Adriana, eu sei que pelos meus cálculos Eu tiro 100 reais por dia, né? Então eu vou fazer minhas reposições Tudo certinho E aí vai ter uma semana aí Que eu vou penar um pouco Porque o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a semana inteira E vou quitar esse cartão de crédito meu Pra me livrar dessa dívida Ou seja, eu vou tirar 500 reais Do meu faturamento E vou ficar com 200 reais Isso não vai dar certo, gente Você vai penar Porque você tem pouca mercadoria É mais fácil você entrar em contato Com o cartão de crédito Fazer uma negociação Adriana, eu vou pagar parcelado Eu vou pagar muitos juros É a vida, né? Às vezes você tem que perder pra ganhar Ai, eu vou fazer então, Adriana, parcelado Eu devo 500 reais Eu vou entrar em contato com o cartão de crédito E vou ver se eu faço aí Em três parcelas Eu vou ver se eu faço em três parcelas Então, gente No começo vai ser assim, tá? Difícil e tal Quando a pessoa vai abrir um negócio Eu aconselho a pessoa a abrir esse negócio Antes de abrir Tentar ao máximo quitar tudo o que tá devendo Quitar cartão de crédito Quitar crediário Quitar tudo E entrar assim, praticamente sem conta A não ser aquelas mesmo Impossíveis de ser quitadas Porque são as contas fixas, né? Tipo água, luz, internet Coisas assim do dia a dia, né? Gás Coisas assim que você tem que ter mesmo Pro dia a dia Que são contas fixas Não tem como cancelar Mas se você puder Quitar cartão de crédito Quitar tudo o que você tem extra Tá? É o ideal Não comprar nada Ai, o mascateiro passou É só 10 reais O fulano passou É só... Não Não dá No começo você tem que ficar praticamente assim Imóvel, tá? É só vai e volta Vai e volta E se espremer Pra conseguir tirar o dinheiro Da alimentação E de pagar as contas lá De água e energia Da tua casa Pra você não ficar sem água e energia Na tua casa E na loja, tá? Mas não dá não Pra ficar tirando mil Mil e poucos de salário Igual eu explico aqui agora Já tendo uma visão De quem tá no caminho Que eu estou Já passou por todas as pedras Lá do início, tá? E aí como é que você faz O pouco vira muito? Sabendo administrar Muito bem Administração é tudo A gestão do negócio É tudo, tá? Às vezes a pessoa fala É como ter sucesso num negócio Bom atendimento Bom preço Gente Ora as bolas Bom atendimento Bom preço É praticamente Uma obrigação De quem quer ser dono De um negócio E quer ter sucesso Né? Agora diferencial É o jeito que você vai Saber Administrar O dinheiro E você saber fazer É Um pouco Virar muito É esse, tá? É você saber A hora que você tem Que colocar dinheiro aqui A hora que você tem Que tirar daqui e dali O empreendedorismo Sendo franca Aqui em poucas palavras Sem ludibriar ninguém Sem um negócio de sonho Bonitinho Televisão E coisas de novela Que acontecem Falando na realidade O negócio O empreendedorismo É um malabarismo total Tá? É aquela dança mesmo Que você pega um parceiro E você tem que dançar Conforme ele dança, tá? Hoje eu vou repor arroz Vou ficar sem feijão Vou ficar com pouco feijão Amanhã eu vou repor o sal E vou ficar sem Porque se você já entrar No negócio Aquela cabeça de Ah, eu vou entrar no negócio Eu quero ter tanto De salário Tanto disso É claro que é bom Você ter salário Tá? Eu explico aqui Que é bom você ter salário Porque você tem Suas despesas pessoais E se você não tem salário Uma hora ou outra Você vai acabar metendo A mão no dinheiro Da empresa, tá? Mas É No início Tá chegando um monte de mensagem Aqui no WhatsApp, tá? O negócio de sorvete Começou o pessoal pedindo sorvete Perguntando Quais sabores que tem É Pessoas conhecidas, tá gente? Que eu não gosto de usar o WhatsApp Não é que eu detesto o WhatsApp Por isso que eu não passo o WhatsApp O pessoal fica aqui direto pedindo Adriana, me adiciona o WhatsApp Me coloca o WhatsApp Eu detesto o WhatsApp O que é mais chato Que inventaram nessa vida Foi o tal do WhatsApp Eu sou véia Eu gosto de ligar Alô? Tudo bem? Então Vamos continuar aqui, né? É Só pra dar uma quebradinha no gelo Então, gente É muito assim Negócio de administrar, tá? O pouco do dinheiro Virar muito é a administração Você vai pegar esses R$100 diários Que eu vou falar em R$100 agora Porque eu falei em R$400 Mas as pessoas falaram muito R$100 R$100 Tua realidade Vou trabalhar sete dias na semana Vou ter R$700 na segunda Segunda-feira Ou meu marido vai ficar trabalhando Ou minha mulher vai ficar Adriana, eu não tenho ninguém pra ficar Tenho que fechar a porta Tá No domingo Antes de fechar Na hora que você fechar O teu negócio Você já fecha as portas Vai nas prateleiras Olha tudo que tá faltando O que não tem jeito mesmo De deixar sem reposição E marca no papel Calcula mais ou menos Pelo último preço que você pagou Eu faço isso, tá? Eu faço isso Ai, eu vou lá na nota Por isso que eu guardo todas as notas Paguei tanto, paguei tanto Vou calcular quanto que vai dar Pra mim já saí com aquela ciência Que meu dinheiro só vai dar Pra comprar aquilo, tá? Ai, Adriana Eu quero ter salário Eu fiz R$700 Eu quero ter salário Ele tá lá Eu preciso ter salário Tá? Tá ele carregando de joia aí, ó Então, eu preciso ter salário, tá? Preciso ter salário Adriana, eu preciso ter salário Eu não vivo sem salário Então, pessoal A pessoa fala assim Não, Adriana Eu preciso ter salário Porque eu só vou viver disso aqui Eu tenho conta de água Conta de luz Internet Compras pra fazer pra casa Eu preciso ter salário Então, gente Vamos saber administrar esse dinheiro Tirou R$700, tá? Chegou lá segunda-feira de manhã Não tenho ninguém que fique pra mim na loja Tem que ser eu mesmo Vou deixar fechado o horário da manhã Tá cedo, gente Você já ouviu falar aquela história De quem acorda cedo Beber água limpa Minha mãe fala isso direto Então, você acorda cedo Porque, ao menos aqui Os atacadistas abrem Sete horas Já estão abertos Então, você acorda seis Faça teu cafezinho Faz tudo Pra sete horas Que ele erguei a porta Você é o primeiro E entrar Pra não deixar teu negócio Muito tempo fechado Tá? Pegou R$700 Faz a lista Tudo certinho E se esforça ao máximo Ai, Adriana Eu preciso tirar Menos de R$100 por semana Porque minha vida é cara Tá? Então, você vai fazer o que? Isso já é a estratégia do pouco Vira muito Peguei R$700 Que eu fiz R$100 por dia Tá? E vou tirar R$100 do salário Pode tirar esse dedo aqui Senão vai ficar bem Vou tirar isso E vou fazer a reposição total De R$600 Porque, por dia que chegar A conta fixa da loja Que é água e luz Eu vou pagar de uma vez só E vou dar baixa lá A água que eu sei Que vem R$100 Então, um dia de trabalho Eu pago a água A energia A água eu sei que vem R$50 Então, um dia de trabalho Eu pago a água E um dia de trabalho Eu pago a energia E um dia de trabalho Eu pago a coisa Você tem que calcular os dias Certinho do que você vai fazer O que Não dá pra fazer tudo Ao mesmo tempo Então, calcule certinho Eu tiro R$100 por dia Então, essa semana Eu não tenho conta Nenhuma pra pagar Então, eu vou chegar lá Na segunda-feira Vou pegar R$600 E vou fazer Tudo de compra De reposição Tá? Só reposição Não vou pensar em novidades Ainda não Trabalhei mais uma semana Ah, essa semana Eu tenho conta de energia Pra pagar Porque vai vencer Eu não posso deixar vencer Eu não posso perder energia Porque tem meus freezers Tem tudo A minha conta de energia A minha casa, Adriana É junto com o meu negócio Veio R$100 Tá? Veio R$100 Então, vamos lá Pagar essa conta de energia Trabalhei de novo A semana inteira Essa semana Eu já não vou tirar Meu ProLabore Vou pagar os R$100 de energia E vou repor R$600 de novo De mercadoria Tá? Trabalhei de novo A outra semana Tenho conta de água Pra pagar É R$50 Vou trabalhar A semana inteira Vou tirar R$50 Pro meu ProLabore E R$50 Eu vou pagar minha água Em R$600 E eu vou repor Isso vai se automatizando Tá? Vai chegar uma hora Que você não vai tirar Mais R$100 diário Já vai saltar Pra R$150 Tá? Depois de R$150 Vai saltar pra R$200 E assim vai saltando O seu rendimento Por quê? Porque como você vai Tá fazendo muita reposição Reposição, reposição Vai chegar uma hora Algumas mercadorias Você vai repor pouco Né? Vai ficar aquele Aquela mercadoria Eu falei do caso do arroz Ai, Adriana Eu vendo pouco arroz Vendi um arroz Não vou repor Vendi dois arroz Não vou repor Quando eu tiver somente Com dois arroz Eu reponho Eu reponho ao menos três Pra ter cinco Pra eu não ficar zerada Na mercadoria Mas até eu repor Esse arroz Que vende pouco Eu já repus Muita outra mercadoria Que tem um fluxo maior E às vezes até Aumentei essa mercadoria Porque o biscoito recheado Adriana Que lá no começo Eu coloquei dez Depois eu já coloquei vinte Agora eu já tô colocando Trinta Porque eu esqueci o arroz E fui repondo Essa mercadoria Porque se você for ver bem Você tá colocando aí Cem reais diário Se você for tirar porcentagem Você ia tirar muito mais Do que cem reais por semana Pro teu prolabore Então você não tá colocando porcentagem Você estipulou um valor Pro prolabore E pras contas fixas Tá bom? Então gente Eu espero Eu sei que é meio complicado Assim falando verbalmente O ideal é você viver A situação Que daí sim Você vai entender O que eu tô falando Tá? Então viva Essa experiência Planeja tudo Essa semana Eu faço reposição A outra semana Eu faço reposição Essa semana Eu faço reposição E tiro meu prolabore A outra semana Eu faço reposição E pago energia A outra semana Eu faço reposição E pago a água A outra semana Eu faço reposição E pago a internet Sempre assim Fazendo reposição E pagando alguma coisa Fazendo reposição E tirando pra alguma coisa Depois eu vou falar assim Não Chegou uma hora Que eu vou falar assim Essa semana Eu vou fazer reposição E vou comprar alguma novidade Essa semana Eu vou fazer reposição E vou focar mais nas bebidas Essa semana Eu vou fazer reposição E é assim, tá? Sempre vai faltar Alguma mercadoria mesmo Porque você vai às vezes Focar mais naquela Que sai toda hora E às vezes você vai Até acabar esquecendo Você sincera Com alguma mercadoria E aí quando você se tocar Você fala Nossa, que a outra mercadoria Eu tenho que trazer Mas é assim que o pouco Vira muito, tá? Fazendo planejamento semanais Diário Diários Diários Eu tiro 100 reais por dia Eu tenho que fazer planejamento No que eu ganho por dia No que eu faturo por dia Tá? Ai, Adriana Se eu faturo 100 reais O certo era eu tirar 20 reais Todos os dias pra mim Não era? 20, 40, 60, 80, 100 120, 140 reais Não era? Se você quer tirar 20% Que é o que eu sempre falo Que a gente já no máximo 20% do que você ganha Mas em vez de você tirar 120 reais 140 reais Você tá tirando só 100 E esses 40 Que parece ser pouco Mas não é Tá voltando em mercadoria Pra você É assim que a gente Começa a fazer o pouco Virar muito Tá bom? Um beijo e luz no coração de todos E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Tchau 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 Obrigado.